Música Bem-vindo a VIP, o que é o Tôo na Iha Dili? Bem-vindo a VIP, a quarta semana é o Tôo na Iha Aeroporto Internacional, Nicolabato Komordili, o avião comercial Sittling, mais ou menos, Tukosan Luresin Ida, Horas Timor-Leste. Bainaga Serné, composto-se ministro do Planeamento e Economia de Sierra Leone, neve representante de 7 Plus, Francis Mustapha Kaikai. Primeiro-ministro, segundo-ministro estrangeiro e educação, Rucinação Singapura, Mohamed Maliki. Ministro parlamentar do Ministério dos Negócios Estrangeiro, enviado especial, Rucinação Japão, Miyake Shingo. Bainaga Sera Tôo, cimo direita, o seu ministro de Obras Públicas, Abel Pires, no ministro de Educação e Aventura no Desporto, Armindo Maia. Há fãng-ne, Bainaga Sera, Hákat Bahia Sala VIP, e Aeroporto Internacional Nicolabato, o de Descansa Minuto Balon, no-ne equipa protocolo, o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, loré Bainaga Sera Bahia Hotel Ida-Ida, ne behetan escolta o seu membro Corpo Segurança Pessoal no Polícia Trânsito. Na plan sever, Clementino Maia, Jemen.